Bem-vindos ao canal São Bento, o Guardião da Fé. Aqui, mergulharemos nas profundezas da espiritualidade e da devoção a São Bento, um santo venerado ao longo dos séculos como defensor e protetor da fé. Neste espaço sagrado, exploraremos a vida, os ensinamentos e a poderosa intercessão de São Bento, buscando compreender como sua presença continua a influenciar e transformar vidas até os dias de hoje. Através de orações, reflexões e testemunhos inspiradores, convidamos você a embarcar em uma jornada de fé e esperança. São Bento, conhecido por sua devoção à vida monástica e sua luta contra as forças do mal, é reconhecido como um poderoso intercessor em momentos de adversidade e tentação. Sua medalha, um símbolo de proteção espiritual, é venerada por muitos fiéis em busca de segurança e livramento de todo o mal. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e embarque nesta jornada de fé conosco. Que a poderosa intercessão de São Bento ilumine e proteja cada passo de sua caminhada espiritual. Vamos orar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó São Bento, poderoso guardião da fé e protetor contra todo o mal, recorro a Ti neste momento com humildade e devoção. Peço a Tua intercessão para afastar todo o mal que possa ameaçar a minha vida e a vida daqueles que amo. Com a força da Tua medalha sagrada, peço que formes um escudo de proteção ao meu redor, afastando todas as influências malignas, as energias negativas e as tentações que possam surgir em meu caminho. Ó São Bento, com a Tua poderosa oração, rogo que expulses as trevas e fortaleças a luz divina em minha existência. Que a Tua presença seja constante em minha vida, guiando-me para longe do pecado e conduzindo-me para a verdadeira paz e felicidade. Peço-te, ó São Bento, que me ajudes a resistir às tentações, a superar os obstáculos e a enfrentar os desafios com coragem e fé. Que a Tua proteção me envolva em todos os momentos, preservando-me de todo o mal físico, espiritual e emocional. Ó São Bento, confio em Tua intercessão poderosa e na Tua proximidade com Deus. Peço-te que me ajudes a fortalecer a minha relação com o Divino e a viver uma vida digna de Sua graça e amor. Que a Tua oração de proteção seja sempre eficaz em minha vida, mantendo-me seguro, ah, e livre de todo o mal. Que eu possa testemunhar a Tua intercessão e compartilhar o Teu poder com aqueles que necessitam de amparo e proteção. Por Tua intercessão, ó São Bento, confio na vitória sobre as forças do mal e na conquista da paz e da harmonia em minha vida. Amém. Ó São Bento, poderoso intercessor diante de Deus, recorro a Ti em busca de proteção e afastamento de todo o mal que possa ameaçar a minha vida. Com confiança e fé, peço que coloques a Tua sagrada medalha como um escudo ao meu redor, para que nenhum mal possa me atingir. Que a Tua poderosa oração seja como uma luz que dissipa as trevas, afastando todo tipo de influência negativa, maldade e tentação. Peço-te que me fortaleças espiritualmente, para que eu possa resistir às ciladas do inimigo e permanecer firme na fé. Ó São Bento, rogo que me protejas de todo o mal físico, espiritual e emocional. Que a Tua presença esteja sempre próxima, guiando-me para os caminhos do bem, da verdade e da justiça. Concede-me a graça de viver em paz e harmonia, longe de todo perigo e ameaça. Com gratidão, reconheço a Tua intercessão poderosa, e agradeço por todo o bem que tens realizado em minha vida. Que a Tua proteção seja constante, abençoando-me e abençoando aqueles que amo. Ó São Bento, santo de grande poder e sabedoria, dirijo-me a Ti com fé e devoção, buscando a Tua proteção contra todo o mal que possa rondar a minha vida. Tu, que com a Tua medalha sagrada afastas os espíritos malignos, rogo que me livres de toda influência negativa, e de qualquer perigo que possa me cercar. Com a Tua intercessão, ó São Bento, peço que me concedas a força necessária para resistir às tentações e vencer às batalhas espirituais. Que a Tua oração seja um escudo que me proteja de todo o mal, preservando-me em corpo, mente e espírito. Que a Tua poderosa intercessão afaste os inimigos invisíveis, desfaça os laços do mal, e me conduza à paz e à serenidade. Que eu possa seguir os Teus ensinamentos, cultivando a virtude e a santidade em minha vida. Ó São Bento, rogo que continues a abençoar-me com a Tua proteção constante, guardando-me de todo o mal, e guiando-me pelos caminhos da graça e da salvação. Por Tua intercessão, que eu possa experimentar a paz e a segurança que vem de Deus. Ó São Bento, santo de grande poder e exemplo de vida cristã, Recorro a Ti em busca de proteção contra todo o mal que possa se aproximar de mim. Com confiança, coloco-me sob a Tua intercessão e rogo que me guardes de todo o perigo e tentação. Tu, que enfrentaste as investidas do maligno com coragem e fé, Peço que me fortaleças para resistir aos ataques espirituais e permanecer fiel aos ensinamentos de Cristo. Que a Tua medalha sagrada seja um sinal visível da minha devoção e uma proteção contra as forças do mal. Que a Tua intercessão e rogo que me guarda a paz. Obrigado.